O vento me trouxe O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é só paixão Nesse sufoco Descompassado, lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado do alucinado Sentindo o cheiro dela O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração é só paixão Nesse sufoco Descompassado, lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado do alucinado Apaixonado do alucinado Sentindo o cheiro dela Melhor com o melhor Administração Eles tiveram Obrigado.